O mercado tá quase fechando, então não gravei lá dentro, mas eu vou gravar pra vocês tudo que eu comprei e quanto que eu gastei. Porque eu sei que tem um monte de gente que gosta de ver esse tipo de vídeo. E aqui estão as minhas sacolas, tudo que eu comprei. Aí já vão vendo aí mais ou menos quantos vocês acham que eu gastei. Eu comprei carne, comprei carne de porco, comprei camarão, comprei bacon, saladas, frutas, um monte de coisa. Então vamos lá, vou mostrar um por um aqui. Aqui, comprei ovos 24, comprei mostarda amarela orgânica, comprei esse negócio da Starbucks que é de abóbora pra pôr no café, é bem gostoso. Comprei leite de amêndoa, aqui vem dois litros e pouquinho. Esses dois milhos saíram de graça, vou pôr no da Pique pra fazer espaço. Comprei cream cheese, esse molho do chicken filet, que é o melhor molho da vida. Dois negocinhos de blueberry, que é orgânico também. Salada. Esse negócio aqui que é de crab. Crab, o que é crab? Crab é... esqueci. É camarão. Bacon. Carne, que eu vou fazer estrogonofe. É um sujezinho aqui de porco. Tipo, bisteca, né? Mas esse aqui é sem osso. Queijo. Pacotão de batata. Um pacote de mexeriquinha. Essa mexeriquinha é uma delícia. Mais ovo. Só que esse aqui é orgânico, com o Mar que gosta de orgânico. Não, eu li. Cenoura, orgânica também. Dois pênis de leite, que eu vou fazer o meu estrogonofe. Dois massas de aspargos. Uma maionese de azeite. Uma berinjela. Me julguem, mas eu comprei abacaxi picadinho. Porque se eu comprar inteiro, eu vou perder mais da metade. Cogumelo. Comprei dois avocadinhos. Batata doce, bem grandona. Vagem. E mais dois pacotes de salada. E a minha janta, que eu vou comer isso aqui. Tudo isso aqui ficou. Aqui. Eu sei que tem um pessoal que gosta de conferir, né? Eu gastei 135 dólares e 62 centavos em tudo isso. Poderia ser bem menos, mas o Hub só gosta de coisa orgânica. Enfim. E é isso. Minha comprinha aqui da semana. Pra gente, isso aqui dá e sobra. E vocês viram, né? Não comprei nenhuma besteira. Não comprei bobagem doce. Tô ficando trolada, gente. Tá aí. Agora me diz, onde você mora? E quanto você gastaria numa comprinha mais ou menos como essa? Fiquei curiosa pra saber. Ei, te vejo no próximo vídeo. Beijo!